Eu sou o professor Nilson Farias, da Nippon Shorinryu Karatetori Kobudo Kyokai. No vídeo de hoje, nós vamos abordar formas de bater soco. Golpes com a mão fechada, que nós temos como nomenclatura Kenkuasa. Sendo que dentro do Kenkuasa, não necessariamente a mão estará totalmente fechada. O que caracteriza uma das formas do Kenkuasa é que a palma da mão não esteja ostensiva, não esteja apresentada. Então, dentro das variações, todas as formas nós vamos perceber que a palma da mão não é alvo. Então, nós vamos ter golpes de forma frontal, com o dorso da mão, com a parte dos dedos ou com o pulso. Todas essas regiões entram no Kenkuasa. Tudo bem? Vamos, então, ao primeiro golpe que será explicado um a um. Seiken. Seiken é o soco direto. É o golpe direto com a mão serrada, com a mão fechada. Atingindo esses dois primeiros nós da mão, com o ponto de impacto. O golpe é movimento reto, de alinhamento articular, do punho, cotovelo e ombro. Pegando essa região de contábil. Seiken. Ok? O golpe vai pegar com alinhamento parte frontal. É o golpe mais comum no Karatê. É o soco direto. É o soco mais utilizado nas lutas de competição, para pontuação. É o soco que nós vamos ver em vários Kihons, em vários fundamentos. É o golpe mais aplicado de mão fechada. Ele pode ser atacado na altura do rosto, estômago ou bexiga. Jodano, tchudano, guedano. É o golpe, então, direto. Tatequen. Tatequen é o soco também direto, na mesma formação que o Seiken, pegando a mesma região de contato, porém o soco na vertical. Ok? Então, é o soco em pé, tatequen. Ele pode ser atacado na altura do rosto ou na altura do estômago. Não se ataca tatequen na altura de bexiga. Normalmente, para baixo, você já vai trabalhar com a rotação completa. Então, tatequen, golpe direto frontal. Pode ser na altura do rosto ou na altura do estômago. Vai depender sempre da disponibilidade de alvo do seu adversário. Tudo bem? Então, o soco em pé, tatequen. Então, esse movimento. Uraquen. Uraquen é o golpe que vai pegar com o dorso. Ura, então, trocado, invertido, o lado oposto. Ken, então, batendo o soco, invertido. Vai pegar com a mesma região de impacto dos dois nós, só que, porém, do outro lado da mão. Então, vai pegar com essa parte da mão, ok? Esse lado da mão. O golpe de uraquen é um golpe um pouco mais curto do que o seiken. Então, o seiken tem prolongamento completo. E o uraquen, ele vai ter um movimento vindo ou por cima frontal ou vindo pela lateral. Então, vai ser um golpe que ele vai se prolongar para atingir a região temporal, né? Ou ele vai pegar de frente, pegando a região facial. O uraquen tchudan também pode. Então, pegando a região das costelas, né? Golpe lateral. Lógico, se a pessoa tiver de lado, ele vai pegar a região das costas e abdômen, frontal. Mas é o golpe que ele vem sempre pelo lado. Então, enquanto o seiken é um golpe de zuki, de penetração, o uraquen é um golpe de uti, golpe batido. E o uraquen, ele pode ser aplicado de uma forma onde bate e fixa a final da trajetória, onde tem o ponto de impacto, ou ele pode ser batido com retorno, em forma de chicotada. Exemplos, nós vamos ter, vai, no catá, o sancu, aplica o uraquen, fica. Enquanto que no catá, na errante, o golpe bate e volta, né? O uraquen é um golpe que vai pegar com o dorso da mão, na região rosto, na sua grande maioria das vezes, e também podendo ser nas laterais do abdômen. O uraquen é um golpe em gancho, então, é um golpe frontal, é um golpe de penetração, mas de curta distância. Então, nós não temos o tamanho da trajetória para poder fazer extensão e rotação. Então, eu vou bater um golpe direto, tá? Ele vai pegar a movimentação já direto, pegando do queixo ou boca do estômago. Então, vai depender de o dan ou de o dan, os dois ataques existem de uma forma frontal e direta. Gancho, ura, zuki. Então, ura, zuki, porque zuki é a penetração, né? E ura, porque é uma penetração invertida, ou seja, ela não faz nem a rotação, tá bom? Então, ura, zuki ou gya, ken, é um outro nome também dado para esse golpe. Gya, ken, ura, zuki. Mais utilizado, ura, zuki. Tá? Então, soco em gancho. Kage, zuki. Kage, zuki é o golpe em chave. É um soco direto em chave. Normalmente, nós vamos encontrar nos katas, por exemplo, na errante. Quando faz movimentação na errante-shodan da defesa, esse ataque curto. Então, é um golpe que pega a mesma região do seken, né? Esses dois nós da mão, golpe frontal. Porém, para a lateral do seu corpo. Então, vai ser um ataque curto, batido de lado, tá? Então, às vezes, é um golpe de aproximação, de penetração. Quando vai contra o adversário, vai em aproximação do adversário. Ou o adversário está entrando, diminui muita distância, bate direto em chave. Kage, zuki. Então, um golpe curto na frente do corpo é a grande maioria das vezes que nós vamos encontrar esse ataque. O agizuki é o golpe em ascendência, pegando a mesma região de contato do soco, como a região do uraquém. Então, é um golpe que bate subindo, né? Então, é um golpe que vai ser aplicado de forma elevada. Ou seja, ele não entra reto, articulação, empurrando a articulação. Ele entra com elevação. Ok? É um golpe já menos utilizado. Então, dentro daquilo que é o comum e incomum, o agizuki já começa a ser um pouco mais dos golpes incomuns. Mas nós vamos encontrá-lo também em katá. Por exemplo, no katá em pi, você tem o agizuki. Você vai ter, em alguns movimentos, esse golpe ascendente. Então, ele bate subindo. Ok? Pegando a região do uraquém, de baixo para cima. Suiquém. Suiquém é o movimento de martelo, a mão em martelo, fechada como um martelo. E pega, então, essa região lateral da mão aqui, essa face do lado da mão, a face interna da mão. Quando fechados os dedos, essa almofada é o ponto de batida, o ponto de contato. Nós vamos ter o suiquém com trajetórias diferentes. Pode ser por cima, em forma de xomém, pegando no topo da cabeça. Pode ser frontal no rosto. Então, vindo tudo por cima, né? Ou xomém, ou frontal. Pode vir pelas laterais. Então, vindo dessa forma aqui em jodã ou em tchudã. E temos o cruzado, o coça-suiquém, que pode ser na região também temporal ou nas costelas. Então, são golpes que pegam por cima, por um lado ou outro lado. Muito utilizado em catá. Exemplo, pinhã, nidã, pinhã nidã, ou reiã, xodã, na sua saída, movimentação de partida. Aqui nós podemos falar que é uma defesa para poder avançar no soco. Ou a defesa estará escondida e esse movimento é o ataque. Então, aqui teria um chotei de defesa e o ataque vai depender da forma que nós estamos estudando o bunkai, né? A aplicação dele. Então, suiquém, por exemplo, nós temos aí. Assim como vai ter o sancu também, a mesma forma de movimentação, né? São movimentos frontais. Como também nós vamos ter no pinhã xodã, reiã nidã, saída, um, dois, coça-suiquém, né? Esse movimento cruzado. Vamos ter no pinhã godã, né? Antes da batida. Então, vai fazer o exercício, defender um, dois. Então, é esse aqui. Defesa, cruzada, né? Então, essa defesa encossa é muito utilizada. Mas nós estamos falando de soco ou de defesa? É que o movimento é igual. Eu posso aplicar como defesa ou posso aplicar como um ataque. Em verdade, é uma defesa de ataque contra a membro. Então, você está atacando o ataque do adversário. Essa defesa, na verdade, é um ataque contra o ataque. Tudo bem? Então, você pode utilizar em duas formas. Tanto na forma de defesa, quanto também atacando diretamente. Ok? Então, é uma forma de movimentação direta, de soco. Comum em alguns katas, mas dentro de uma situação de comitê, de luta, acaba sendo muito incomum. Mas é um golpe bem praticado em vários quirrons e assim é feito. Ok? Mauá Shizuki. O Mauá Shizuki, voltamos então à parte frontal. É o golpe batido também com a frente, assim como o Seiken. Só que a trajetória, ela não é reta. O Mauá Shizuki, pela própria palavra fala, fala de círculo. Então, é um golpe aplicado por círculo. Então, eu vou aplicar o soco vindo de fora para dentro, na região lateral da cabeça. Tá? Mauá Shizuki. Então, vai pegar de lado com a cabeça. Não é um movimento cruzado. Ele é círculo. Diferente, né? No box, nós temos o ataque cruzado. Esse aqui, na verdade, seria um Seiken que eu estaria batendo numa diagonal em forma de sabac, por exemplo. Não é esse. Mauá Shizuki é um golpe de círculo. Ele vai vir com uma trajetória circular, redonda. Então, punho fechado e atinge a lateral da cabeça. Mauá Shizuki. Handa Ken. Handa Ken. Hira Ken. Dois nomes encontrados na literatura. O que diferencia, na verdade, normalmente é a escola ou a linhagem de estilo. Normalmente, alguns estilos chamam de Handa Ken e outros estilos chamam de Hira Ken. Mas o ataque é o mesmo, exatamente o mesmo. O que é esse movimento? É o soco do tigre. Então, a mão, ela, como se fosse fazer as fases de fechar o punho, né? De fechar o soco. Eu paro no meio do caminho. Estaria com essa parte aqui estendida. Ah, mas está mostrando a palma da mão. Não, porque o golpe é batido com a frente, com os nós, com as articulações das falanges mediais e proximais. Então, essa falange daqui, essa dobra articular, é o que vai atacar. Então, o golpe vai ser batido de frente na horizontal ou de frente na vertical. Então, normalmente, a altura Jordan pega-se no pescoço em horizontal o golpe. Normalmente, na região Tchudan, pega a boca de estômago, outra do plexo, na altura vertical. E embaixo, normalmente, atacamos a altura Gedan, bexiga, região cubiana, na posição horizontal. Então, é o soco do tigre, ele vai pegar a frontal. Reparem que nós não estamos falando de bater com essa parte aqui, com a falange propriamente dita. Nós estamos falando de bater com a articulação, com a ponta da articulação, né? Então, é esse ângulo que é formado no dedo, ok? Nesse ângulo que é formado no dedo. Handaken. Golpe. Soco do tigre. Hiponken. Hiponken é um soco batido com um ponto. Ou seja, nós temos apenas um ponto de contato da nossa mão. Nós temos o hiponken, que pode ser batido pelas laterais, por cima, e tem o ponto de ataque, o indicador desalinhado, o indicador desalinhado dos demais dedos e pressionado pelo polegar. E esse movimento pega com a mesma falange que nós explicamos no movimento anterior. Então, bem na dobra entre a falange medial e proximal, esse ponto de impacto é que vai ser hiponken. O hiponken, como se fosse uma vara de pesca. Tá ok? Esse. Ele vai pegar normalmente região entre os olhos, sobre a boca, né? São pontos sensíveis e ele é batido. Então, nós chamamos de hiponken puti. O próximo hiponken, que é o hiponken zuki, que é um hiponken que tem penetração, ele tem alinhamento articular. Aí sim, nós vamos encontrar muito na altura de odã, garganta principalmente, e a altura do plexo. Ele também é encontrado com outro nome na literatura, como nakadaka. Nakadaka hiponken. Ou nakadaka ken. Tira uma palavra hipon, só nakadaka. O nakadaka é, na verdade, como se fosse fazer um cascudo, né? Então, o dedo médio, ele é desalinhado dos demais dedos e a mão fechada como um soco. E o movimento de soco é dado com esse único ponto de impacto. Por isso que hiponken, né? Então, o soco aqui, ele pode ser, então, desfio da altura da garganta, altura do plexo ou entre costelas, ou seja, entre as costelas. Tudo bem? Jodan, chudan. Golpe direto. Zuki. Nakadaka hiponken, zuki. Tudo bem? É o segundo hiponken. A terceira forma de hiponken que nós encontramos é oiayubi. Oiayubi e hiponken. Oiayubi ken. Também pode ser subido a palavra hipon. Mas lembrando que é golpe com ponto de impacto. Então, nós tivemos o primeiro que era o dedo indicador e depois o dedo médio. O oiayubi é o dedo polegar, é o dedão que vai bater, é a articulação dele. Então, ele vai sair da base, de baixo, onde fecha a mão e vem para a lateral, entre essa dobrinha das articulações do dedo médio. Do dedo indicador, perdão. Então, aqui. E vai bater com essa ponta de osso. Golpes sempre circulares, podendo ser de forma como um raitô, golpe circular de fora para dentro, ou movimento cruzado. Então, vai pegar sempre na região lateral das têmporas. E também pode ser um golpe de tchudan pegando na região intercostal. Aqui na musculatura entre as costelas. Tá bom? Então, movimento de oiayubi. Movimentação lateral de impacto. Kengutsu. Kengutsu. Movimento de contato igual o handaken. Só que handaken, nós tínhamos uma pequena extensão nessa região aqui. Esse fecha tudo como um soco. O dedo continua aqui fora, como no oiayubi. Mas o que bate são as articulações, tá? Essa ponta aqui. Esse movimento aqui. Então, é um golpe batido de cima para baixo. Então, por exemplo, onde nós encontramos esse movimento no kata? Kengutsu. 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 Mão fechada. Mão fechada. Kengutsu. Golpes de cacutô. O cacutô é uma variação de coquem. Já deixa de bater com a parte das articulações dos dedos. O soco é batido sempre com a articulação do dedo. Nós vemos alguns laterais. E aqui na lateral do dedo que pega a cofada da mão. O cacutô é o golpe que é batido com o pulso. Então, nós vamos encontrar o cacutô de uma forma batida aqui. Com essa ponta. O cacutô pode ser em forma de zuki ou em forma de uti. Batido pelo movimento circular de lado. Ok? Então, ele pode ser para cima, pode ser para frente. Qual a diferença? Se eu estiver usando como defesa contra um soco. Ou se eu estou atacando o adversário. Mas, no caso aqui, nós estamos falando sobre ataques. O cacutô, ele vai ser frontal pegando o pulso. Ok? Então, aqui, à frente do pulso. Cacutô. Existe também um outro coquem chamado keitô. O keitô, ele sai do pulso aqui de forma frontal. E vem aqui para a lateral. Pegando a lateral. Essa região aqui, ó. Alta. Tá? Então, não é a região como se fosse bater o raitô, o golpe. Não. É essa região do pulso ainda. Alta. Ok? Então, o keitô. Nós vamos encontrar, às vezes, em catá. Como defesa, movimento giratório. E mais em soco, nós vamos encontrar também aqui. Ele pega movimentação de lado. Coquem. Keitô. Tá? Vai pegar aqui no queixo. De baixo para cima. Baixo para cima. Tá? Tá? Shizuki. Ou... Washidi. Nomes diferentes para a mesma formação de ataque. Bate com o pico. Né? Então, ou seja, de novo, ó. Não temos palmas da mão. São os dedos que batem. Ah, mas isso não é no kitê? Porque, como você está concentrando, fechando esse exercício, ele entra com o estilo de Ken Uasa. Tá? Então, o Shizuki, o Washidi, ele vai ser aplicado de forma direta. Tá? Ele pode ser aplicado por cima e também pode ser aplicado por baixo. A exemplo, no Katar Gojo-Shihô. Quando nós fazemos movimentação... Né? Aí... Bate para cima. Então, bate embaixo e em cima. Esse movimento aqui. Gojo-Shihô. Shizuki. Washidi. Soco com a ponta dos dedos. Tá? Então, os dedos entrando juntos, unidos. Fecha os dedos e bate com eles unidos. Todos os cinco dedos colados. Tá? Washidi. Vamos entrar agora nos golpes que são duplos. São os movimentos combinados de ataque. Nós vamos ter como primeiro estudo Yamazuki. O Yamazuki, ele tem algumas variações de aplicação conforme o estilo. Tudo bem? Conforme o estilo, eles podem abrir um pouco mais. Vou fechar um pouco mais. E aí, nós temos, então, uma variação no nome. Onde vai ser Yama, para alguns, quando é mais aberto. E vai ser ao A-C-T. Quando é mais junto. E, dependendo do estilo, vai chamar tudo de Yamazuki. Porque vai fazer esse movimento, não que seja exatamente como montanha, mesmo sendo mais curto. Mas esse movimento espelhado, assim como várias fotografias que nós observamos do monte Fujiyama, quando refletido na água. Que ele espelha os movimentos por si só. Provavelmente, já devem ter visto alguma fotografia desse jeito. Então, Yama é esse movimento aqui, que nós temos eles combinados. Ou O-A-C-T. O-A-C. O-A-C significa que está combinando. É uma combinação. O-A-C. O-A-C-T é a movimentação que vai junto. Ou seja, aplicado junto, aplicado ao mesmo tempo. É simultâneo o ataque. Então, eu não posso bater um depois do outro. Então, são dois movimentos juntos. Nós vamos encontrar também, inclusive, no Fukyu Gattah. Só que uma movimentação mais baixa, né? Trabalhando no Tchuganzuki. Trabalhando embaixo. Uma altura do plexo, outra altura do umbigo. Dois golpes curtos. Ou em Passai, movimentação mais frontal. E alguns, no estilo chupocanto, por exemplo, entra mais de lado, né? Então, mais aberto. Yama, Zuki. Ou O-A-C-T. Ainda, com uma movimentação combinada, temos o Heiko-Zuki. Heiko paralelo, Zuki. Então, penetrando de forma paralela. O Heiko-Zuki é o soco duplo. Então, os dois braços atingem ao mesmo tempo com o ponto de impacto. Então, são dois Seiken ao mesmo tempo. Tá? Heiko-Zuki. O Heiko-Zuki nós vamos encontrar, às vezes, em Katah. Em observação de entrada do Katah. E nós vamos também verificar isso em alguns Kihons, alguns treinamentos. É muito difícil nós observarmos um ataque desse durante um comitê. Mas, em Katah, nós temos o Heiko-Zuki, né? Então, Passai Dai, Shurin-Ryu. Bate. Dois juntos. Faz a redura. E ataca paralelos. Ok? Exemplo. Esse é o Heiko-Zuki. Hasami-Zuki e Hasami-Uti. Hasami é uma forma de tesoura, né? Então, é um golpe de tesoura. Então, uma tesourada. Zuki, quando pode ser movimento de penetração direto. Ou, quando o Uti, golpes batidos, normalmente, pelas laterais. O Hasami-Zuki, assim, mais conhecido e utilizado, é a forma de Mawashi-Zuki. Então, eu tenho esse soco em círculo, né? E eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Vou entrar com os dois Mawashi-Zuki. Tá? Pode ser a altura Jodan, pegando a região lateral. Ou, Chudan, lateral da costela. Então, Mawashi-Zuki. Então, é o Hasami-Zuki. Mas, se eu fizer um movimento invertido em Suiken, Tetsui, movimento de Suiken duplo, Chudan ou Jodan, nós vamos ter o Hasami-Uti. Tá? Então, se eu estou batendo em Uti, Hasami-Uti. Se eu estou batendo em Zuki, Hasami-Zuki. Tá? Vai depender da formação que a mão está tendo como ponto de impacto. Se é frontal, Zuki. Se vai ser na lateral, o Ti. Tá bom? Então, nós vamos ter golpes de tesoura. Tesoura por quê? Eu fecho com as duas mãos o impacto. Então, batido ao mesmo tempo, é simultâneo. É movimento combinado, movimento composto. Porque mais de um braço atua ao mesmo tempo. Para fechar as 20 formas de bater soco, né? Ken, o asa. De bater golpes com a mão fechada. Nós temos o Fukuro Kageki. O Fukuro Kageki seria uma combinação, seria não, é uma combinação de movimentos. Assim como esses três últimos que nós explicamos, Hasami, Heiko e Yama, né? Ou Aste. São a combinação dos três movimentos anteriores. Só que, reparem, no outro nós tínhamos o movimento sempre espelhado. Então, era um espelho do outro, um espelho do outro, um espelho do outro. Era o mesmo movimento aplicado, praticamente, com as duas mãos. Só que entra em forma de espelho. Ah, mas esse aqui entrava em forma de soco no estômago com a mão para cima. E esse não entra no rosto, ou também no estômago com a mão para baixo. Então, não é um espelho de mesmo golpe. Não, acaba não sendo porque um está entrando em Urazuque e o outro em Seiken. Mas, se eu falar de espelho, é um espelho, tá? Aqui, mesma coisa. Porque é o mesmo golpe que se aplica com os dois lados. E para esse último, que nós estamos falando de combinação. Então, é um movimento composto. É uma combinação, também é um Aste, também é um Aste. Tá? É uma combinação. Porém, de movimentos diferentes de ataque de soco. Então, vamos dar o exemplo. Na Irante Shodan, quando eu faço a finalização do ataque. Eu tenho um Seiken Jodan, né? Um Seiken Jodan. E tenho um Kagizuki, só que simultâneo. Movimento combinado de ataques diferentes entre si. Tá? Então, eu posso também estar fazendo um movimento. O Sanku fez a defesa dupla e vou fazer o ataque. Esse é soco e esse é soco. Só que um está estendido. Zuki, Seiken. E esse aqui, Kagizuki. Golpe de chave. Então, um é Seiken, o outro é golpe de chave. Então, mesmo que... Porque não há essa parelha. Senão, vira aí um Rei Kossuki. Mas, continua desalinhado. Como na Irante Shodan. Por exemplo, né? No final do Gion. Também entramos no final do Gion, o mesmo exercício. Existem outros, mas é que eu estou dando um exemplo desse. Para ficar de uma forma mais clara. Apesar que essa nomenclatura, ela acaba sendo genérica. Ela também serviria para todos os movimentos que são iguais. Então, você vai fazer a movimentação de ataque e defesa ao mesmo tempo. Se você fez duas defesas. Uma defesa com ataque. É combinação? É um movimento composto? Então, ele teria uma configuração. Só que nós estamos falando de Kakeg, Kakeg e ataque. Então, ataque, Fukuro é composto. Então, ataque e composto. Os dois braços estão sendo utilizados para ataques. Eu não estou falando de uma combinação de defesa e ataque ou contra-ataque simultâneo. Não. Foi de dois ataques direto. Tudo bem? Então, são as 20 formas que nós temos. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo. Mas é importante para nós termos um conhecimento. E partirmos, então, de uma nova visão. Onde... Ah, todo soco é soco. Não. Existem uma infinidade. Aí nós vimos de bater movimentação de soco. Que alguns são mais comuns e outros não tão comuns. Participe do nosso canal. Assista aos nossos vídeos. Comente. Tire suas dúvidas com as perguntas. Estamos à disposição. Muito obrigado!